A progressão geométrica AI é definida pela fórmula, onde o primeiro termo A₁ é igual a menos 1 oitavo, e depois todos os termos após o primeiro termo são definidos como sendo... Então, AI será igual a duas vezes o termo anterior a esse. AI é duas vezes AI menos 1. Então, quanto é A₄, o quarto termo na progressão? Então, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto. Bem, existem duas formas de resolver isto. Uma delas é usar diretamente estas fórmulas. Podíamos dizer que A₄ será igual a duas vezes A₃. A₃, se usarmos a fórmula, será igual a duas vezes A₂. Cada termo é igual a duas vezes o termo anterior. Depois, voltamos à fórmula novamente e dizemos que A₂ será igual a duas vezes A₁. duas vezes A₁ e, para a nossa sorte, sabemos que A₁ é menos 1 oitavo. Será igual a duas vezes menos 1 oitavo, que é igual a menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Então, isto é menos 1 quarto. Duas vezes menos 1 quarto é igual a menos 2 quartos ou menos 1 meio. A₄ é duas vezes A₃. A₃ é menos 1 meio. Então, isto será 2 vezes menos 1 meio, o que é o mesmo que menos 1. Isto é uma forma de o resolver. Outra forma de pensarmos sobre isto é... Vejam, temos aqui o nosso termo inicial. Também conhecemos a nossa razão. Sabemos que cada termo seguinte é duas vezes o termo anterior. Então, podíamos explicitamente... Isto é uma definição por recorrência para as progressões geométricas. Podíamos explicitamente escrever isto como A₁ será igual ao nosso termo inicial, menos 1 oitavo. Depois, vamos multiplicá-lo por 2. Vamos multiplicá-lo por 2 I menos 1 vezes. Então, poderíamos dizer vezes 2 elevado a I menos 1. Deixem-me certificar que aquilo faz sentido. A₁, baseado nesta fórmula, A₁ seria menos 1 oitavo vezes 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 0. Isso faz sentido. Isso seria menos 1 oitavo. Baseado nesta fórmula, A₂ será menos 1 oitavo vezes 2 elevado a 2 menos 1. Portanto, 2 elevado a 1. Então, vamos pegar no nosso termo inicial e multiplicá-lo por 2, o que está totalmente correto. A₂ é menos 1 quarto. E se queremos descobrir o quarto termo da sucessão, podemos simplesmente dizer, usando esta fórmula explícita, podemos dizer A₄ é igual a menos 1 oitavo vezes 2 elevado a 4 menos 1. 2 elevado a 4 menos 1. Então, isto é igual a menos 1 oitavo vezes 2 elevado a 3. Isto é menos 1 oitavo vezes 8. menos 1 oitavo vezes 8, o que é igual a menos 1. Neste exercício, qualquer um dos métodos funcionava bem. Mas, de certeza, que este segundo método, onde determinámos uma fórmula explícita, sabendo o termo inicial e a razão, é muito mais fácil de usar se estivermos a tentar encontrar, digamos, o quadragésimo termo. Porque, para determinarmos o quadragésimo termo, usando apenas a definição por recorrência, o iria demorar muito tempo e também gastar muito papel.